Arranca hoje a edição 2023 do torneio Braga Open com os primeiros jogos do Qualifying. Vamos ver o que nos espera. A quinta edição é aquilo que nós já esperávamos há muitos anos, ter os grandes jogadores portugueses todos aqui reunidos. E é verdade, o João Souza, o Gastão, outros que estão no Qualifying, é maravilhoso. É um torneio que este ano, por aquilo que se vê não só do ranking, mas também do nível de tênis, que às vezes o ranking não está muito de acordo com o nível de tênis, mas é um nível muito elevado. Tivemos também no Qualifying, felizmente, o nosso pupilo, o Rodrigo Fernandes, que teve uma prestação excelente para um miúdo de 16 anos contra o 269 senhores do mundo, mas teve uma prestação excelente, nunca baixando os braços e uma postura excepcional. Diria então que sente que ao longo destas edições o nível tem vindo a subir? O nível tem vindo a subir, não só o nível do tênis nacional, e com esta aposta da Federação Portuguesa de Tênis, que é muito importante nos torneios, salas e no circuito que tem feito no nosso país, mas com o acolhimento também por parte da Câmara Municipal de Braga, que desde a primeira hora esteve sempre connosco e sempre apostou neste evento para os bracairenses, principalmente, e depois para o público em geral, claro, não são bracairenses, mas tem vindo a subir o nível e podem vir quem quiser assistir aqui jogos de excelência. Perguntava exatamente qual é a expectativa para esta edição, tanto em termos dos jogos como da afluência do público. Ora bem, a afluência do público nós esperamos que já se viu hoje, que apesar de ser qualificado já traz bastante gente, mas a partir de amanhã começa o quadro principal, não podemos esquecer que amanhã o quadro principal já são jogos de alto nível, não quero dizer que os do qualificado não sejam, que isso às vezes há um erro muito grande nesse pensamento, mas é o quadro principal, o quadro principal que já traz grandes expectativas. Claro que dos portugueses, o que é que nós pedimos sempre que seja um português a ganhar, não é?